E aí galerinha, aqui é o Alec e hoje eu vou comprar meu material escolar, eu tô muito ansioso! O Alec tá muito animado galera, bora com a gente, não sai do vídeo, hein? Se inscreve no canal e aqui é o sininho! Bora comigo? Chegamos aqui na Lemon Paper e vamos ver tudo que o Alec vai querer pra esse ano? Sim! Eu vou comprar meu apontador e minha borracha! A galerinha vai te ajudar? Vai! Olha só o tanto de opção gente! Oh, tem um coelhinho de borracha e um coelhinho de apontador! Muito bonitinho! E aí Alec, qual vai ser a borracha? Vai ser essa de dadinho porque eu achei muito bonitinha! E também vai ser essa daqui porque essa marca é muito boa! Uau! Essa apaga de verdade? Apaga! Então uma é pra enfeitar só porque é legal e outra não apaga? Não, essa também apaga, essa também apaga! Você entende? Perdeza! Então beleza, então borracha já foi! E agora é apontador! Agora precisa achar um apontador e tem muita opção legal galera! Parece de coelhinho! De coelhinho? Mas você quer tudo bonitinho! Eu gosto! Tem que ver um apontador que vai apontar seus lados de borracha! Mas um da minha escola antiga tem esse apontador e aponta muito bom! Será? O que vocês acharam? Galerinha, quem gostou do apontador de coelhinho, deixa coelhinho de emoji aí nos comentários! Sim, deixa muito coelhinho de emoji! Então tá bom então! Tem muita opção legal de material aqui galera! Até eu queria voltar às aulas! Alec, deixa eu escolher seu material! Alec! Não! Por favor, eu quero escolher seu material! Não vai! É muito legal! Agora a gente vai comprar os lápis de escrever! Onde que tem lápis de escrever, Alec? Não sei! Mostra aí pra gente! Olha só galera! É muita coisa legal! Tem lápis de lhama! Que lindo, cara! Agora eu tô escolhendo meus lápis de escrever e eu tô muito em dúvida porque tem muitos lápis legais! Eu já sei! Vou levar esse de bolinha! É muito legalzinho! Olha que lindo! Ele parece um lagarto! Ó! De bolinha! Muito bonitinho! E um desse daqui ó! Que não é de bolinha! Olha! Tem diferença! Esse é o brilhante e esse é o de bolinha! Mas os melhores eu acho, Alec, é esses da Faber porque não quebra fácil, né? Tá bom! Olha! Eu vou escolher! Ó! Que bonitinho! Ó! Tem monstrinhos! E um desse sapo aqui ó! Sapo-cururu! Reddit! Tá maluco? Gravity! Olha aqui, Alec! A gente precisa de marca-texto e eu já tô vendo por aqui ó! Marca-texto! Olha que bonitinho! Tem uns com carinho! Mas sabe qual marca-texto? É a melhor marca? Não! É aqui! Esses marca-textos! Ah! Esses são bons? Isso é muito! Eu tenho... Ah! Esse é da marca boa mesmo, hein? É mesmo, é? Vou querer um azul, um laranja e um verde! O Alec tá achando que pode levar tudo, galera! Alguém avisa aí, ele quer! Uma cor só! Só tá pedindo um marca-texto, Alec! Você tá mentindo? Só tá pedindo um, não precisa de tanto! Será que eu deixo dois, galera? Dois, talvez não! Dois, por favor, por favor! Será que o Alec merece? Eu mereço! Eu escolhi essas duas cores aqui muito bonita! Verde e azul! Eu achei muito parecida, galerinha! Eu queria já um laranjão ou um amarelo, olha só! Vai ficar querendo! E agora é hora da tesourinha sem ponta pra não... Machucar! E não cortar os cabelos, né, Alec? Qual dessas você prefere pra eu levar? Eu acho que eu prefiro essa, que é muito legal, ó! Essa é diferentona, hein? Deixa eu ver o que é isso aqui! Tem que apertar o negócio pra ela fechar! Ah! Olha só, galera! É muito legal essa tesoura! Eu gostei, hein? E a escolhida é a azul! Porque eu achei muito diferente! Ó, que legal! O que vocês estão achando do material até agora, hein? Fala aí nos comentários! Estamos comprando material! Estamos comprando material! Alec, qual que é a musiquinha do Comprar Material? Vamos comprar material agora, agora, agora! Será que a galerinha já comprou o material deles? Eu acho que não! Será? Agora é a hora mais legal dos lápis de cor! Olha que lindo, gente! Olha que linda! Gente, tem muita missão! Nossa, eu tô muito feliz! Tá muito feliz, Alec? Você gosta muito de desenhar? Eu quero um desse... Outro desse... E outro desse! Ele vai me falir, galera! Ele vai me falir! Canetinha é muito legal! E eu vou escolher essa daqui! Agora o que, Alec? É régua! Vai medir o que com essa régua aí? É pra mim o tamanho! Ih, quantos tamanhos você tem? Vai, régua aí! Pera, deixa eu ver! 8.500! Tudo isso? Eu vou colocar adesivinho nela! Olha que bonitinho, gente! Vem adesivos pra você colar na régua! E eu acho que a Alec chegou a hora, sabe do quê? Do quê? De escolher cadernos! Tem muitas opções, então a gente vai ter que vasculhar tudo pra escolher! Não, Alec! O Alec quer os cadernos mais sem graça, gente! Mas é só! Fala pro Alec pra ser os cadernos legal, ó! Da branca de negro! Tá bom, eu quero aquele! Aqui, ó! É bonitinho! E aí, gente, ó! Vamos ver as opções aqui comigo, ó! Tem muita patrulha canina! Você não gosta mais de patrulha canina, Alec? Não! Não? Não, Márcia, tô entendendo nada! Eu vou querer um desse, mãe! Jurassic World! Ele tem 96 folhas! O que você vai fazer com tanta folha? É? Vou usar! A gente vai vasculhar os cadernos aqui, galera! E depois vamos mostrar pra vocês quais foram os escolhidos, ok? Yes! Esse de Hot Wheels! Esse de dinossauro! Esse de Hot Wheels! Dinossauro! E dinossauro! De novo, cara! Muitos dinossauros e Hot Wheels, galera! Vocês gostaram? Eu acho que você já comprou coisa demais, hein? Não, não comprei, não! Ei, gente, dá uma pausa aí que eu vou arrumar essa cesta, porque... Ó, já ocupou tudo! Alguns momentos depois... Galerinha, cesta organizada! Você já deixou o like nesse vídeo? Já se inscreveu? Se inscreve aí! Tô te esperando, tá? E agora, Alec? Faltou só uma cola de bastão... Não, a de bastão já tá aqui! Ah, tá! Então de tubo! Onde será que tá? Vamos lá ver se tá lá do outro lado? Sim! Bora lá, então! Você carrega essa cesta, porque tá muito pesada! Folgada! Corre lá, procura a cola! Galera, eu acho que é isso, hein? Nessa loja, nós vamos pra outra loja agora? Ou tanto de coisa que a gente comprou? A gente vai em outra loja, Alec! Aham! O que a gente vai fazer em outra loja, Alec? Comprar bolsa, estojo... E uma carteira! Nossa, o que você vai fazer com uma carteira? Ué, porque na minha escola agora tem que levar dinheiro pra comprar meu lanchinho! E a mim? Eu só acho, galera, que eu já gastei demais! Acho melhor você ficar sem bolsa, Alec! Não, 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 não! Que tal usar a bolsa do ano passado? Não! Nada a ver, irmão! A bolsa do ano passado é legal! Não, não, não! Eu tô de jovem! Então tá, né, galera? A gente vai ir ver a bolsa desse ano, vocês não vão querer perder! Então fica aí até o final do vídeo, né, Alec? Yes! Até o final do vídeo! Ok! Eu vou querer tudo isso! Chega! Pegou tudo? Obrigada, viu? Bora! Você consegue carregar tudo? Consegui! Então vamos! Partiu pro outro shopping, galerinha! Ela colocou até uma borrachinha de brinde! Aí sim, né? Eu gosto de brinde! Você gosta de brinde, Alec? Eu amo! Tchau, galerinha! Segura aí! Eu nem vi preço de nada! Você acredita que o Alec foi pegando e eu esqueci que tinha que ver preço das coisas? E agora, Alec? Teu 396 reais! Eu acho que acabou o dinheiro, Alec! Que não dá mais pra comprar a bolsa e agora! Ah, não acabou não! O que você tá fazendo, Alec? O que você tá fazendo? Barata! Ui, credo! Tchau! Eu vou embora! Eu vou deixar você aqui! Tchau! Barata! Galera, a gente ia comprar a bolsa agora, Mas demos uma parada para quê, Alec? Para comer! Comer, comer, comer! E pausa aqui, que o Alec encontrou um inscrito, galera! Como que é seu nome? José Maurício! José Maurício, gente! Chegou o nosso papai! Alec, você tá com muita fome? Tô com muita! Nham, 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 hein? E aí, galerinha? Gostaram? Agora a gente vai comer, galera, que a gente tá morrendo de fome! E depois... Isso aí! E depois vamos lá comprar a mochila! Fiquem aí até o final, porque eu quero saber o que vocês vão achar da mochila do Alec, hein? Eu vou amar! Se inscreve aí! E chegou a hora tão esperada! Quem ficou aí até agora para ver a mochila do Alec, deixa o like aí! Agora escolhi a minha mochila! Venha, venha! O que você tá fazendo aí, Alec? Tô ouvindo essa bolsa aqui, que legal! De que que é? É um jacaré skatista? Olha o Alec destruindo já o material, nem comprou ainda! O Alec precisa encontrar também uma garrafa para a escola, né, Alec? Eu acho, Alec, que você devia levar essa daqui, ó! Ai, você só tá falando coisa de menina! Não é de menina, né, galera? É azul, rosa e amarelo! É a nossa cor, Alec! Mas eu escolhi essa já! Ah, galera, e aí? Qual que é o Alec deve levar, ó? Do jacaré skatista ou a pandinha aqui, ó? Eu gostei da pandinha! Eu voto para a pandinha, hein? Olha esse copo, mãe! O que que ele faz? Ele, ó... Meu Deus, ele é quase uma sanfona! Vai estragar! Vai, vai! Coloca no lugar! Será que é isso? É um mistério! É um mistério? Qual bolsa você vai levar? Tubarão ou jacaré? Tá pesado, Alec? Tá! Bolsa comprada? Compramos a bolsa, não vamos contar se foi a do jacaré ou a do tubarão, hein? A gente gostou muito das duas, vamos mostrar lá em casa! Beleza? E agora falta a pasta! Vamos comprar a pasta e ir para casa mostrar tudo! Uma hora depois... Chegamos em casa! Olha o tênis lindo que eu comprei! Olha que show! Mostra aí todo o material que você comprou! Vamos mostrar para a galerinha! Deixa o like! Gente, olha o tênis lindo que eu comprei! Agora a parte mais esperada! A mochila! A mochila! A mochila! Vamos abrir, galera! Qual será que foi jacaré ou tubarão? Claro que eu escolhi a de jacaré! Tcharam! Olha que linda, gente! Muito legal! Vocês gostaram? Também comprei essa garrafinha aqui, ó! Necessaire, estojo, tá tudo fechadinho, novinho! E para finalizar, o meu brinquedo de brinde! Eu ganhei de brinde esse! Qual nome vocês acham que eu vou dar para ele? Deixa nos comentários qual o meu nome, galera! E esse foi o meu material! Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal! E ativa o sininho! Tchau! Fui! Fui!